Eu vou ter vindo, valeu galerinha, que entra pra frente, que entra pra dentro, tá tudo a sentir, porque lá na vez eu vim ajudar, igual na barata a folia sair. A namorada a folia sair, nesse momento pra você vou falar, é ter sem parar, que pode incluir, sabe a casa não sai igual um curião, eu acho melhor me tonta de ti, eu acho melhor me tonta de ti. A namorada a folia, estou adiado, estou passeado, até Deus permitir, olha aí quem é meu parceiro, e eu vou com ele até o fim, e eu vou com ele até o fim. Porque ele viu o meu sacrifício, e tem que discernir, ele falou pra mim, você faz a segunda, eu sou feita a ver, no sol da água eterna com muito carinho, vamos cantar com muita alegria, a senhora já vai dizer, em nome de nosso amigo, vamos levar a nossa mensagem, essa viagem pra tudo ouvir. E esse é o papel, a gente devolve, estamos na voz, vamos fazer assim, porque nossa equipe tá organizada, pra dar preparada, pra o dinheiro seguir. E a nossa parada, pra o dinheiro seguir. E esse é o papel, a gente devolve, sabe a casa não sai igual um curião, eu acho melhor me tonta de ti. Eu vou achar melhor, me tornei de ti Vai passar pra Deus, estou animado Estou passando, até Deus permitir Bruno Henrique é meu parceiro E eu vou com ele até o fim E eu vou com ele até o fim Hoje ele viu, o meu saco de peço Entendido, segue, ele falou pra mim Depois da segunda, dos três, das primeiras O som da regra inteira com muito carinho Vamos cantar com muita alegria A senhora da valia, ilumina o caminho Vamos levar a nossa mensagem Nessa viagem com o povo ouvir Nessa viagem com o povo ouvir É o seu papel, a gente devolve Vamos, 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 vamos fazer assim Porque a nossa equipe está organizada Já tá preparada pra ouvir o sangue Já tá preparada pra ouvir o sangue Porque com nós a parada é quente Pessoa presente, ajuda pra mim Rombada de ânima sem carregada Tá engravotada e a lança vai conduzir Já é gravotada e a lança vai conduzir Nesse momento eu vou dizer pro pessoal Todo mundo por igual Porque do nosso lado a peteca não vai cair Porque do nosso lado a peteca não vai cair Bom, bem, 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 bem... Como é seguir que a parada é quente Se a pesteca não cair, toda reunida da paz, E a força mais tarde sem ter atrapalho. A força mais tarde sem ter atrapalho. Quero falar, mas eu também, São meus amigos, não me esqueço jamais, Sem amigo me prender no lugar, Quero desejar o caçado de paz. Quero desejar o caçado de paz. Porque você é meu grande amigo, Quando comigo já fazei a viagem, Fala em Joelis, pra mim não faz de mim, Se a pesteca não me ama, Se a pesteca não me ama, Se a pesteca não me ama, Quero falar, mas eu também, Mas em Valdez, eu não deixo a cair, Porque você já tem, é um rio, Não é bom, se morrer, você é o ideal. Mas em Valdez, eu morrer, você é o ideal. Quero falar, mas eu também, Eu sou o artista, doutor João Marquinhos, E ele é seu pai, Vou dar aquele hoje, É fazer de familiares, Amigos, sem falta de paz. Familiares, amigos, sem falta de paz. Quero desejar o caçado de paz. O que você já tem, é um rio, É um rio que me ama, Que você já tem, é um rio que me ama, A grandeza é a dança, E o bagão, amém, É o que nos satisfa, Com a alegria, o que nos satisfa, Ele é o que nos causa, É o que nos causa, Música